A nossa janta de hoje. Bom dia, gente. Dia seguinte já, eu acordei focada pra lavar o banheiro. Não sei como é que come tanta coisa dentro daquela caixinha. Fiquei minha dica pra vocês de dona de casa. Deu certinho. O negócio é se eu vou conseguir deixar assim. Gente, iniciando mais um vlog aqui no canal. Hoje é segunda-feira. Passei o dia todinho trabalhando e eu acabei de chegar em casa. São quase 5 horas. E eu tô muito cansada. Eu tô naqueles dias, sabe, TPM, enfim. E eu acabei de ir no mercado. Tá vendo aquelas sacolinhas ali? Algumas coisas que eu acabei de comprar. Eu vou fazer janta. Na verdade, hoje vai ser mais cafezinho mesmo. Não vai ser comida nem nada. Apesar de que já tem pronto, mas eu tô com vontade de comer um cuscuzinho temperado. Então eu vou fazer, vou deixar tudo prontinho. Vou resolver algumas pendências e é isso. Vocês vão acompanhando aí. Vou usar aqui uma mesa um pouquinho bagunçada. Minha bolsa. A outra bolsa que eu levo com as coisas do meu trabalho. Minha bíblia. E aqui as coisas que eu comprei agora lá no mercado. Que foi pouquinha coisa. Já tem aqui a roupa pra tirar. Só que eu acho que ainda tá meio úmida. Aí de manhã eu deixei a janela aberta. Só que como o tempo hoje ficou bem chuvoso, a roupa meio que não secou ainda. Aí eu vou deixar ela mais um pouquinho aí. E deixa eu mostrar pra vocês o que foi que eu peguei lá no mercado agora. Como eu vou fazer o cuscuz temperado, eu preciso de coentro. Porque eu vou usar coentro, calabresa e ovos. Então dessa vez eu comprei dessa aqui, ó. Que eu acho que ela é mais gostosinha do que aquela grande. Eu gosto dessa fininha. Aí eu comprei um pacotinho. Achei essa aqui mais em conta, 5,59. Porque as outras estavam 7 e pouco. E sinceramente, gente, tá tudo muito caro. Comprei mais um leite, porque o meu acabou. Eu fiz vitamina no domingo de manhã. Tinha uns amigos aqui em casa. E aí acabei que eu usei todo. Enfim, comprei esse leite aqui, zero lactose. Comprei uma abóbora. E aí aproveitei justamente pra comprar o leite. Porque eu vou fazer um purê de abóbora. Eu acho que na quarta-feira. Acho que minha mãe vai almoçar comigo. E aí eu quero fazer um purê que eu sei que ela gosta. Comprei essa bucha aqui pro banheiro. Baratinho, ó. Inclusive, no dia que eu fui no mercado. As buchas estavam um absurdo de caro. E eu comprei essa aqui, 1,60. Pra lavar o banheiro. Tô querendo lavar amanhã na parte do rejunte. Que tá tudo muito preto, escuro. E eu nem sei mais o que fazer com esse banheiro. Aí eu comprei esse desinfetante aqui da Uau. Baratinho, 3,65. Porque eu achei o cheiro dele muito bom. E como o meu acabou, tava precisando de outro. Eu peguei esse baratinho. Ai, gente, a cozinha tá tão organizada. Que eu tô até com dó de balançar essa pia, sabe? Mas até que pra fazer o cuscuz não suja tanto. Eu lavei os pratos ontem à noite. Pra justamente não ficar pra hoje. Vou agora fazer um lanche. E vou fazer um pãozinho. Na verdade, só uma fatia mesmo de pãozinho integral. Porque mais tarde eu vou tomar meu café. E como eu já passei muito do horário do lanche. Eu vou comer só um pãozinho mesmo. Com creme de tis. Eu já comecei os preparos aqui do cuscuz. Eu sei que aparentemente tá feio. Mas eu quero dar pra vocês que no final vai ficar muito bom. Aqui tem calabresa, ovo, pimentão, cebola e sal somente. E eu tô terminando de cozinhar o cuscuz. Terminando, né? Eu botei ele agora no fogo. E aí quando ele estiver pronto, eu vou colocar aqui. E vou finalizar com coentra. Vocês vão ver como é que esse negócio vai ficar bonito. Coisinho pronto. Bem diferente do gelado de São Paulo. O gelado de São Paulo é feito numa forma. E ele vai em extrato de tomate. Apesar de que às vezes eu faço com extrato também. Só que ele vai naquela forma. Aqui tem um furo no meio. E enfim, né? Tá com cara muito boa. E aqui vai ser a nossa janta de hoje. E é isso. Deixa eu fazer as coisas agora aqui na minha sala. Porque eu tô bastante cansada de ficar sentada. Eu passei o dia sentada na oficina. Então eu já peguei um note. Pra fazer a capa do vídeo. Esse aqui é o meu caderno tipo diário. Que depois eu vou fazer um vídeo. Explicando pra vocês como é que funciona. Porque eu tenho um caderno de devocional. Um caderno de falar com Deus. Enfim. É um pouquinho diferente. A forma que eu costumo estudar. Eu tô com a meta também de ler um capítulo por dia. Desse livro aqui. A Becedário das Células. Né? Do apóstolo René Terra Nova. Pra quem me acompanha aqui, gente. Eu sou da igreja IBC. Igreja Batista em Célula. Modelo 1212. Então a gente trabalha com células na nossa igreja. E esse livro aqui, ele é bem interessante. Ele é logo assim pra quem tá iniciando na visão celular. Mas a gente foi pro congresso, né? Lá em Porto Seguro. E a gente comprou. Até mesmo pra dar pros nossos discípulos lerem. A gente gosta bastante de fazer isso. De dar os livros. E emprestar no caso, né? Pra eles lerem. E aí, eu sempre gosto de ler antes. Então, como esse eu nunca tinha lido. Apesar de ter mais de dois anos já inserida numa célula. Na nossa casa hoje tem uma célula. Então, tudo que eu posso é estar estudando, né? Pra adquirir conhecimento também. Pra levar pra outras pessoas. Então, por isso eu estou lendo esse livro. Aí eu já tô... Ontem eu li já o primeiro capítulo. E agora eu vou parar pra ler um pouquinho também do capítulo 2. Aí eu já coloquei tudo aqui. Que eu faço uma coisa só. Amanhã, aqui em casa, é dia de célula. Quem me acompanha no Instagram sabe. Eu sempre falo. E se você não me acompanha, me acompanhe lá. Vou deixar o Instagram aqui pra vocês. E a gente tá nessa campanha aqui na célula. Então, aqui na nossa casa, uma semana é de Denivan. E a outra é minha. Em que é a administração. Quem vai ministrar amanhã sou eu. Então, eu vou estudar. Aqui tá todo o estudo. E aí, toda semana, uma chave é entregue. A gente tá na campanha das Chaves do Reino. E aí, eu vou estudar também. Eu sempre estudo na segunda-feira à noite. E na terça-feira. Então, já comecei a estudar hoje. Então, primeiro eu vou ligar o computador. Vou fazer o que eu tenho que fazer ali. E depois eu venho. Eu leio o livro. Aí, botei a Bíblia aqui também. Porque junto com a Bíblia que eu faço o estudo pra poder ministrar amanhã. E é isso. Essa praticamente vai ser a minha noite. Aí, eu vou tentar fazer tudo isso até umas sete horas, sete e meia, mais ou menos. E depois descansar pra amanhã. Bom dia, gente. Dia seguinte já. E hoje, eu acordei focada pra lavar o banheiro. Porque eu quero lavar mesmo. Eu vou tirar as coisas, sabe? Vou dar uma limpada geral. E vou levar vocês comigo. Mas antes disso, gente. O tempo aqui hoje tá fechadão. Vamos deixar pra vocês. Chega a tá friozinho. Aquele friozinho gostoso, sabe? Ai, eu amo esse tempo assim. Sinceramente, não gosto de sol. Prefiro mil vezes chuva. Mesmo tendo dificuldade pra secar as roupas e tal. Mas eu gosto bastante de chuva. Me lembra São Paulo. Deixa eu passar o tempo. Tô todo fechado. Daqui a pouco cai a chuva. Ai, quando eu vejo a rua silenciosa assim demais, eu já sei. Que é porque vai chover. Ai, ninguém sai pra fora. Enfim. Vai chover. Ai, as roupas estão aqui ainda. Mais tarde, eu vou tirar. Meu, eu acho que já secou, né? Se não secou, eu vou guardar assim mesmo. Mas eu acho que secou agora. Deixa aqui perto da janela. Mas o tempo fechado. Se eu abrir a janela, o que vai acontecer? Que vai chover. Vai molhar as roupas aqui dentro. Então, mais tarde, eu tiro isso aqui. Que minha prioridade hoje é o banheiro. Normalmente, eu começo por aqui, né? Tirando essa bagunça. Lavando a pia, essas coisas. Ali no cantinho, eu vou ficar juntando. Tá vendo? Sujeira. Mas o que eu vou fazer hoje? Eu já tô com a bucha aqui na mão. E eu vou dar uma limpada na minha máquina. Vou lavar esse negocinho daqui do meio. Tá vendo? Tirar essas sujeirinhas do canto da máquina. Porque isso aqui, eu acho que é tipo lima. Vai ficar acumulando, acumulando. E deixar a máquina toda suja. Vou dar uma lavadinha aqui também, ó. Pra tirar essas manchinhas. Não vai ser, não vou lavar, molhar a máquina toda. Mas eu vou passar a esponjinha aqui nela. Acho que com o produtinho que eu tenho ali. Ou só com água e sabão mesmo, não sei. Pra poder tirar essas manchinhas da máquina. Eu vou começar pela máquina primeiro. Porque eu tô com roupa suja ali no cantinho. Aí eu preciso colocar aqui dentro. Pra, né? Fazer o resto das coisas. Tá vendo? A máquina aqui, tá vendo? Isso aqui não sai dela. Não sei o que é isso aqui. Não sei como foi que isso veio parar aqui. Mas, tá vendo? Aqui já tá na hora de lavar esses cantinhos. Assim, que fica acumulando sujeira. Aqui no cantinho também, tá vendo? Dentro dela é bem limpinha. Porque a gente sempre tá lavando roupa. Mas olha só o redor dela, tá vendo? Aí eu vou lavar aqui agora essa parte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pronto, a máquina já lavei E enfim, gente Eu não tô acreditando Que eu nunca vi o nome alvejante aqui Eu acho que alvejante é que boa É água sanitária E aí eu nunca tinha reparado isso aqui Aí depois que eu vi que eu coloco Tipo, acho que alvejante aqui Que é água sanitária E ele desce por esse buraquinho Que desce por aqui Que vai pra roupa O banheiro aqui em casa a gente lava por partes Isso aqui de baixo também Vou colocar tudo aqui no chão E vou lavar essa parte primeiro Pra depois ir pro box O banheiro aqui no chão Não sei como é que come tanta coisa dentro daquela caixinha ali Mas enfim, algumas coisas eu vou colocar agora a roupa E outras eu vou deixar aqui Outras eu vou usar hoje pra acabar logo Aqui no banheiro Produtos de limpeza Aqui dentro tem água sanitária Ai, que boa, né? E aí eu vou borrifando Nesses cantinhos E vou deixar um pouquinho de molho Minha gente do céu Quase 11 da manhã E nós tá como ainda lavando o banheiro Olha só os produtos tudo lá no chão O que eu queria mostrar pra vocês é o box Olha só como ele ficou limpinho Deixa eu falar pra vocês como é que ainda tá secando, né? Mas deixa eu falar pra vocês com o que a gente lava o box aqui em casa Olha só o que a gente usa aqui em casa pra limpar o box Um dia a Denivan ele lavou com sabonete e a bucha Eu não lembro se não tinha sabão em casa Eu não lembro qual foi a situação Eu sei que ele lavou e falou Amor, deu super certo Tipo, olha como o box fica bem limpinho É só você pegar uma bucha mesmo Pode ser usado Um restinho de sabonete que você tem Que você tomar banho mesmo É sabonete de banho aqui E aí você vai colocar e vai esfregar com essa parte daqui de cima Que é mais macia Pra não amarrar o seu vidro E olha só O vidro fica limpíssimo Aí fiquei minha dica pra vocês de dona de casa Usem sabonete para limpar os vidros E aí eu limpei daqui também, né? Esse vidro daqui com sabonete também Olha só como ficou super limpo Só tá terminando de secar Porque eu deixei ele secar mesmo, assim, naturalmente Não passa pano nem nada pra não ficar manchada Aí eu só, ficou limpinho Lavei essa parte aqui também, ó Tá vendo esse vidrinho lá de fora? Também deu trabalho Eu tive que subir na cadeira e tudo pra lavar Mas deu certo Olha só como ficou limpinho também Com sabonete e a buchinha Agora olha só a quantidade de coisa que tem aqui Algumas coisas eu vou tirar daqui Vou botar no guarda-roupa Mas eu peguei essa caixinha de MDF Que eu tenho algumas aqui em casa E o que eu vou fazer? Eu vou ver se fica bonitinho ali na parte do espelho E aí eu vou colocar aqui dentro Só as coisas de skincare que eu uso mais no dia a dia Aí eu acho que nesse quadradinho aqui vai ficar mais arrumado, né? Vamos ver como é que vai ficar Minha ideia é colocar ele aqui, ó E deu certinho Olha só, certinho Vamos ver se vai ficar bonitinho A ideia é colocar ele aqui E ver mais algumas coisinhas Tem uma plantinha ali também Que eu acho que eu vou colocar Nem pra ficar diferente Vamos ver se vai ficar legal Bom, ficou assim, né? Se eu vou conseguir deixar assim Eu já não sei Mas deixa eu mostrar pra vocês O que eu coloquei aqui Eu coloquei essa máscara Que eu tô usando três vezes na semana O esfoliante que eu passo duas vezes O sabonete eu deixei ali na parte do banho mesmo Porque eu uso bastante lá Mas tem outro aqui Eu tenho esse aqui de pós, né? Pós maquiagem Que eu gosto da Demachem Deixei só um gel aqui Esse anti-sinais Esse booster, né? A minha água micelar Que eu uso todos os dias Meu demaquilante Isso aqui da Ruby Rose Que às vezes quando eu tô fazendo maquiagem eu gosto E como normalmente eu faço maquiagem no banheiro Eu já deixei aqui E o meu hidratante de todos os dias Pra ficar completo Aqui só tá faltando o meu protetor solar Que eu vou procurar onde ele tá Pra completar Além do skincare Eu deixei aqui também o meu perfume Que esse aqui normalmente Eu uso quando eu vou sair E eu tenho outro na bolsa E aí eu gosto de deixar o meu perfume sempre aqui Aí ficou essa plantinha Que eu já tinha logo no início Quando eu casei eu comprei E aqui é o meu porta Com tonetes Que é de leite Tomar banho e passar com tonetes Senão parece que eu não tomei banho Aí ficou assim Ficou bem... Né? O negócio é se eu vou conseguir deixar assim Ai gente Como eu vi que sobrou espaço Eu coloquei mais coisa Os meus gels da Rima Shen Esses aqui são os que eu menos uso Aí eu vou deixar aqui Esse aqui eu só uso mesmo Quando eu faço maquiagem Que eu uso ele como primer Aí coloquei a gelatina mais pra cá Eu deixei aqui no banheiro também Que eu uso bastante O meu levinho Quando eu lavo o cabelo Aí eu já deixei aqui no cantinho também Talvez depois eu tire daqui Porque eu vou organizar meu guarda-roupa Vou gravar pra vocês também E aí eu vou deixar uma parte só De produtos de cabelo Mas por enquanto Dá pra deixar aí Aí enfim Dei uma apertadinha Ó Com bastante coisa Aí eu vou colocar aqui Nessa parte de baixo Pronto Coloquei aqui embaixo Os produtos que eu mais uso Aqui é mais... Aqui é de roupa, né? Tudo que eu lavo roupa Água sanitária Sabão e pó Eu deixo dentro desse potinho Dos amaciantes e vênis Ali tem um detergente Um desinfetante E é isso Aproveitei Já coloquei o resto da casa No lugar Só tem que tirar aquela extensão Dali E aquele banheiro De nem vão levar pra oficina E gente Passei pano no chão E está aprovadíssimo Esse desinfetante aqui, viu? Ele tem um cheiro muito forte Eu só gosto de coisa assim Ele é de lavanda E conforto Tá vendo? Tinha vários cheirinhos lá Mas eu amei essa essência Então fica aí minha indicação pra vocês Foi R$3,65 Baratinho Vem meio litro, né? 500ml E é super, super cheiroso Eu gostei demais Chegou a melhor hora do dia pra mim Que é a hora do almoço Eu já tinha feito domingo Hoje é terça, né? Ontem eu andava sem casa Então tinha arroz, tinha purê E tinha carne moída O que foi que eu fiz? Eu peguei e coloquei um pouco de repolho Coloquei tempero verde Que não tinha E olha só, gente Ai, que delícia Tá quentinho E eu vou almoçar agora Muito feliz, muito feliz Eu amo essa comida E eu tava aqui, ó Preparando o cafezinho da célula O café já tá pronto Já são quase 5 horas Sempre preparo uma hora antes Porque a gente ainda tem que preparar o ambiente e tal E, enfim Já preparei o café Preparei o suco também E agora é esperado ao horário da célula Eu vou aproveitar agora pra dar uma revisada No que eu vou ministrar hoje E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo De passar esses dois dias comigo De ver aí, né Esse processo da faxina E é isso Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma